Abertura Abertura Eu sou todos conhecem e me chamam joas Farro, meu nome é 23 anos e eu saí de família de crianças e eu meu irmão, ele me abroço e eu morro de cascarada Mas eu morro do distrito onde eu saí de esta cidade de Taca Macar E meu pai escolheu a música primeiro, e mesmo se fazer a música, ele é meu emprego. Eu trabalho com um companheiro de Canjurésia no Camisman Center, eu trabalho no main-head-office. E vou lá no chipe. Música Eu estabilido em contato com o DJ Spirit Foundation com meu pai que me convém. que devem ser capaz de ajudar a fazer um bom trabalho para ajudar a ajudar a ajudar a fazer um bom trabalho para ajudar o que vocês precisam. da vizinho. En efei, a minha visão foi para vir em santos profissionais, e que, na verdade, eu vou fazer a sanar o museu, e que eu acredito que a DJ Spirit Foundation é capaz de fazer isso. Isso é algo que a gente vai demandar, não apenas financeiramente, mas através de outros coisas que eu acredito que a DJ Spirit Foundation é bom trabalho. Eu quero que a gente tenha gostado de fazer isso. Eu gostaria que a gente gostaria de fazer isso, porque eu gostaria de fazer isso, porque eu gostaria de fazer isso. mesmo na segunda semana, e mesmo para o meu show, e eu acredito que a minha casa, a minha casa, a minha casa e a minha ajuda financeira. Muito obrigado por isso. Para vocês que estão no Just Me Foundation, vocês vão continuar aqui, continuar a contribuir para o trabalho, e para o país também. E para vocês que não podem fazer isso, fazer o seu trabalho, e para o seu trabalho, que vocês podem fazer o seu trabalho. E para que vocês possam fazer o nosso trabalho, e para que vocês possam fazer o nosso aluno, e para que vocês possam fazer isso. E isso também é muito bom para vocês. E para que vocês possam fazer o seu trabalho. Então, eu vou terminar agora, eu quero agradecer a Just Me Foundation, e obrigado a todos vocês. E eu quero agradecer a todos vocês, Obrigado. Obrigado.